safari chique, peixe bonito filmando ai manhã? olha o mondron peixe grande hein man peixe está brigando demais olha que peixe lindo olha só que peixe lindo nossa esse vai dar uns 3kg esse é o famoso lago do narraia olha que beleza tudo não tá não tá vai que eu te ajudo não vai que brindar olha só beleza de peixe gente coisa mais linda beleza gente 4kg 9 libros do conaré olha só que coisa linda olha que peixe lindo peixe lindo deu uma explosão na superfície peixe está forte valeu mariozão está filmando? estou que número que é esse mariozão? esse é número 15 falado 15 7h40 da manhã aí pega pega peixe não pega não vamos cá nós vamos te ajudar calma que eu já te ajudo vamos lá vai está está chegam lá está 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 O que é isso? O que é isso?